Então a rapaziada que tá comendo água hoje aqui no show O show rasga meu parceiro Robério Agora chegou a hora de beber com mais força ainda Porque todo mundo aqui está em casa Meu parceiro Robério tem um dolação tão grande quanto a casa E o espaço pra todo mundo dormir, tenho certeza Vai barão, vai barão Eu vou deixar você ir embora, mas caminha macanou E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha, pra gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chufadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha macanou Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E a gente tá ficando e a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha, pra gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chufadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha macanou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha macanou Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Aí ele se entonou, foi côno, vamos lá Ah, bom, Ranzel Ei, Tchamangelo, vai do Obrigado, gente Com vocês